Galera, olha aqui, olha pra você ver aqui, olha lá, olha, manga, aí, olha, na época de manga você não precisa gastar dinheiro com o porco, olha aí, interessante, antigamente você fazia os mangueirão e enfia o pé de manga, você lembra, né, hoje não tem isso mais, mas antigamente enfia mesmo, então aí, vê se a manga no quintal aí fedendo, dá pro porco, olha o tamanho do bicho, olha aí, conseguiu, São três arrobas, três arrobas, e esse porco aqui, olha, não sei se vocês lembram dele, se vocês voltarem algum vídeo, ele era reprodutor lá na chata, foi lá, foi reprodutor lá uns oito meses, uns oito meses, ele é filho dele, ele era filho dele, ele é do focinho curtinho, esse é o pião nacional, misturar com carum, não é, é caro estelado é assintada é assintada é mesmo olha lá esse aí já deu uma seta arroz é vai ficar grande demais esse aqui já vai bater quando? vai bater o que? mas não se engorda de banho não é boa a carne ele vai dar uns 4 latos de banho vai dar uns 80 litros uns 80 litros de banho tranquilo o bichão é grande o bichão é redondo olha aí pessoal tamanho do bicho está quase da altura da cerca o problema é que os dois é grande o bichão é grande é bem grande esse também é bem grande mas é tudo grande esse aí ele está novinho se não atelerar vai ficar o tamanho desse pai dele pai e filho as matrizes as matrizes acendam pois é provavelmente aquela minha aquela minha é fia desse porco aí aquela o 5 virar lá certeza certeza e ela está crescendo rapaz está com frio beijar manga madura suja o chiqueiro mas manga bom tratar é mais verde pois é gente esse porco nós vamos comer um pedaço dele semana eu quero passar aqui o dia que eu for matar ele eu vou eu vou eu vou eu vou seguir o raço dele aqui do vizinho sabe se eu for matar esse porco eu quero passar aqui comer um pedaço dele com mandioca afinal de conto se ele não tiver mandioca eu dou mandioca para ele porque eu estou sabendo o dia que eu mato lá que eu mandioca boa vem lá mas eu gosto gente eu sei se o Beltano que eu curto ver um porco comer assim depois do jogo da Argentina jogo bonito primeiro tempo foi um tempo foi bonito tempo corrido mesmo jogo cheio de paz você viu o jogo eu também não sou muito pode jogar eu não sou muito vai não ah vou peraí ô Tonho eu estava quieto lá em casa né no dia de televisão estava passando o jogo eu achei bonito primeiro tempo jogaram muito bem aí depois segundo tempo já cansa né a Argentina ganhou nos pênaltis na verdade eu nem tive tempo nesse jogo Tonho Zé aqui na roça não tem tempo pra lá eu não tenho não capítulo 8 meses 200 meses de leite sozinho é não é móvel hoje hoje é chuvarada essa chuvarada né nem é fácil não mas é assim todo jeito a gente tem que trabalhar mesmo eu acho assim melhor a gente trabalhar pra gente que trabalhar pros outros né é pessoal então tá aí esse videozinho aí ó esse capado aqui em Goiás nós chamamos de capado guardado com manga guardado com manga faltando aquele combão piqui piqui também né agora já tá mentindo aqui ó Deus acima de tudo eu seja louvado confio no senhor mas eu fará piqui 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 piqui